O Miguel Braz de volta aqui ó, ainda em Governador Valadares, duas pessoas foram presas por roubar um homem. O detalhe que chamou a atenção, é que chamou a atenção da polícia e nós também né, é que a vítima também foi agredida. Não bastava só sofrer o dano material, né Miguel? Tem que ser humilhado, tem que ser agredido, é assim né? Nico, e este crime aconteceu bem na rua Israel Pinheiro, bem pertinho de onde eu estou aqui. A vítima contou para a polícia militar que trafegava pela rua, quando foi surpreendida pelos dois homens, que roubaram o aparelho celular e a carteira dele. Além disso também, eles o agrediram com tapa no rosto e chutes. Após a ação criminosa, eles fugiram. O homem procurou a polícia militar, relatou o acontecido, a polícia então começou os trabalhos, começou o rastreamento. Só que a dupla foi identificada por meio do sistema olho vivo, que são aqueles equipamentos, aquelas câmeras de segurança instaladas em alguns pontos da cidade. Então, os equipamentos registraram o momento em que a dupla foi identificada, né? Estava bem próximo ao mercado municipal. A polícia militar foi para lá, só que com a dupla não havia sido encontrada, encontrado nada. Os dois foram encaminhados para a delegacia, onde foram adotadas todas as medidas necessárias. O boletim de ocorrência traz a informação de que um dos homens já tem o costume de praticar roubos e furtos aqui em Governador Valadares. É, e é triste, né, Miguel, assimilar essa informação. Já tem o hábito, todo mundo já conhece, tem extensa ficha. A polícia já o reconhece de outros crimes. É duro admitir isso, né? É, sinal que a pessoa vai presa, não fica preso, né? É conduzido, mas depois não continua preso. É, Miguel, vai entender nosso sistema, né? Obrigado, Miguel Brás, depois você volta aqui no BG.